Gabriel Lotto Saiu o tiro, o Baldinho Tomou um gol, mas tomou um gol no meio da rua Com um tiro de pau O Baldinho nem se abaixou Veja na repetição Tomou um gol E agora o Brasil tem que provar muita tranquilidade Mas muita tranquilidade O time do Brasil não merecia de forma nenhuma Se a gente for fazer uma análise lógica Esse gol, uma parte Olha a chance com o Sócrates Ganhou bem no primeiro No segundo Um tiro é bom Foi o lance de Leira Coração de Leira Está o lance de Leira Você vê o lance de Leira E Socrates para o Brasil Um a um Trinta minutos do segundo tempo Tentando com Socrates, Serginho da grande área No desvio, Paulo Isidoro Vai pra jogada individual Preferiu o Falcão, tem liberdade Éder, olha o tiro No Brasil, no Brasil, no Brasil Salto! 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 Salto!